Tomamos decisões. Somos corajosas. Transformamos vidas. Quero encarar essas coisas para não ter mais medo delas. Minhas cicatriz não me assustam, minhas marcas não me marcam. Essa é quem sou. Cuidamos. Lideramos. Inspiramos. Fazemos história. Quanto maior a queda, mais forte o me levanta. Aliás, sem nós, não tem história. É esse o momento para ser eu. Dentro ou fora das telas, vemos exemplos de coragem e inspiração. Que nos fortalecem cada vez mais para continuarmos em busca de novas vitórias. Eu sei que ainda tem um longo caminho, mas eu estou pronta para começar o próximo capítulo. O Dia Internacional da Mulher é 8 de março. Mas em todos os dias do ano, a Discovery vai por elas. Tchau.